O amigo está aqui com a sua esposa, é um amigo, e eu tenho um imenso carinho, cooperou com a Igreja do Reino, e eu tenho uma notícia, eu só vou jogar pra vocês acharem assim, quem já caminha comigo há muito tempo, sabe de que eu não falo nenhuma loucura, se eu estou falando alguma coisa, vocês podem esperar, porque o meu ministério ele é muito, ele é muito, a palavra que eu quero usar, vocês dizem que é meu dicionário as vezes, o meu ministério ele confunde, ele não é um ministério fácil de compreender, ele confunde, é uma coisa nesse nível assim, não dá pra entender, a gente tem um projeto de inaugurar a primeira igreja, lá próximo ao UPA, não é isso? A gente já tem um galpão lá, estamos trabalhando pra inaugurar a primeira igreja, só que há uma possibilidade de lá, antes de inaugurar, já ser uma filial, vocês estão entendendo? Há uma possibilidade da igreja, próximo do UPA, ser uma filial, a gente inaugurar uma igreja maior, antes de lá, só grava o que eu estou falando, marca, há uma possibilidade, existem coisas se movendo no mundo espiritual, você viu que domingo aqui, se botassem mais 5 pessoas aqui, já não dava, eu falei pra vocês, a gente precisa respeitar o que Deus está fazendo, a gente foi pra Ferlagos, não deu, a gente saiu da Ferlagos, a gente veio para o hotel aqui, não está dando mais, se vier todo mundo, não dá, então a gente tem que acelerar a construção lá, próximo do UPA, que lá cabem umas 300 pessoas, só que está acontecendo algo no mundo espiritual, que a gente deve ir para um lugar maior, sair daqui, e inaugurar lá, pastor, como uma filial, só guarda no coração de vocês, é necessário que a gente esteja nesse projeto, não estou falando nada, ah, eu queria chamar também a Sueli Rosa, que é à frente, é a outra Rosa, é outra Rosa, qual o nome, é Rosa, Selma Rosa, vem cá irmã Selma, aqui à frente, a irmã Selma, a irmã Selma caminhou comigo, e queria chamar o Edmilson aqui à frente também, Edmilson, vem aqui à frente, todas essas pessoas aqui, passaram, a Débora que está aqui com seu namorado, nós tomamos uma coragem, Débora, e fizemos um projeto desafiador, para uma igreja que não tem prédio próprio, uma igreja que se reúne no hotel, a gente não tem ainda uma igreja consolidada, tomamos a coragem por fé, e fechamos com o sítio Maranata, e levamos um grupo enorme para lá, para viver uma experiência sobrenatural, extraordinária, algumas dessas pessoas estão aqui, eu preciso que vocês contem, vocês precisam pensar, eu estou dando tempo para vocês pensarem, contem um pouco para parte dessa igreja que está aqui, um pouco da sua experiência, por quê? Vocês estarão na equipe de trabalho agora, e quem não fez ainda, vai fazer, só um pouco, começando pelo mais experiente, que é o Edmilson, o Edmilson chegou para mim, vem cá Edmilson do meu lado, falou assim, eu nunca fui ao encontro, não foi isso que você falou comigo? Sempre resisti, o testemunho do Edmilson é igual ao do meu pai, nunca quis ir, nunca foi, ele vai contar a experiência dele. Amém, paz do Senhor Jesus para todos. Realmente, na outra igreja, eu fui convidado várias e várias vezes, estando com o pastor Fabrício, na direção do Edmilson, e sempre dizendo para os irmãos que convidavam que eu iria, mas não naquele momento. E na ocasião do convite lá, naquele feriado, que é ser no feriado, de imediatamente eu fui lá e dei meu nome, algo dentro do meu coração, tocou e eu fui lá. E realmente, irmãos, eu estava comentando ali agora, na reunião ali cedo, foi maravilhoso o que aconteceu ali, realmente houve cura, houve libertação, houve transformação, e eu saí de lá renovado, renovado, foi maravilhoso. Inclusive, falando que vai para quem levou algumas pessoas. Já tenho uma ali, beleza, já é, ela vai em nome de Jesus, e eu tenho mais duas ou três pessoas ainda que nós estamos morando, e colocando na mão do Senhor, que eu creio, que são pessoas que precisam estar lá para serem curadas, e vão vir de lá libertas e transformadas, eu tenho certeza, porque o que Deus fez ali naquele final de semana, foi tremendo, gente. Só participando, para ver. Tudo que qualquer um de nós falarmos aqui, é pouco. E, se me permite, eu quero agradecer a Deus, primeiramente, e a todas as pessoas que participaram ali, porque foram poucos irmãos trabalhando, mas olha, gente, não deveu nada a qualquer evento que vocês possam ter participado em termos de organização e dedicação. Isso aí, sem comentário, as irmãs da cozinha foram dois anjos que o Senhor botou ali, trabalhando ali para a gente o tempo todo, rindo, alegre, apesar de todas as lutas que passam, mas foi de Deus, tá? Eu estou com o coração ainda, até hoje, cheio e vigiando, porque o inimigo, ele é sujo. Ele, com certeza, na segunda-feira, algum desses irmãos que participou lá, ele levantou-se violentamente para tentar derrubar. Mas Deus é poderoso, tá? Todos que não fizeram, que tiveram oportunidade, não deixa passar. Obrigado pela oportunidade. É só para ressaltar o que ele falou. O ataque do inimigo que ele está falando, que todo mundo sofreu, chega a ser ridículo, não é? Você está vendo nitidamente que é uma afronta espiritual. É nítido. Todo mundo passou, não é? O Augusto, eu, todo mundo. É nítido o ataque espiritual. Parece que ele... É uma revolta espiritual contra a nossa libertação. É uma coisa incrível. E por que não dizer que é um teste para ver se a gente está liberto ou não? Ah, você não está liberto? Aí vem um teste. Pum! Mas, irmãos, é nítido para ver se você sai da graça. Nítido. Aí que você vê se você é maduro ou não. Se você está liberto ou não. Se você vai se comportar de forma de um homem e uma mulher liberta. Elísio. É, pessoal. Eu já participei do Amós, que foi de uma outra instituição. Aí veio agora o convite para participar desse evento. Gente, eu fiquei impactado. Cheguei lá, meio assim, tipo... A parte espiritual minha estava meio abalada. Estava muita coisa presa dentro de mim. E eu saí daqui com a definição de largar tudo lá. Quando eu abracei o pastor França, o Carlos, eu falei, é aqui. Hoje é o dia. E foi sensacional. Foi impactante. E eu creio, eu larguei tudo lá. Segunda-feira eu amanheci. Foi difícil dormir, né? Segunda-feira parecia que o dia tinha 36 horas. Cara, eu fui um novo homem. Tive à frente de pessoas que eu já queria estar há muitos anos. Um deles é meu irmão, que é amigo seu. Ele falou que tem até um convite para vir aqui à nossa igreja. E eu creio que vai estar junto com a gente aqui em breve. E hoje ele tinha compromisso, não pôde vir. Mas isso eu reatei aí o nosso laço familiar aí, porque Alexandre é professor de história e filosofia. Ele é um cara da fé, um homem usado. E é isso aí, pessoal. E eu ainda estou flutuando ainda. Então, eles estão assim. Eu acordei. Sabe por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque não é uma igreja qualquer. É um grupo de irmãos muito corajosos. Que decidiram viver um sonho juntos. E a gente está vivendo esse sonho. Por isso que vocês querem que vocês se alegrem com o que Deus está fazendo. A maior prova de um projeto estar no caminho certo é a presença de Deus nele, não é? Então, a gente está aí. Boa noite. Foi meu primeiro encontro. Nunca tinha ido em nenhum. Eu vim na quarta-feira antes do encontro e falei, eu vou. Não falei com ninguém. Só dei a notícia depois que cheguei em casa. Ficaram apreensivos. Cheguei lá bem triste. Carregando muitas memórias. Não de agora, mas memórias lá da minha infância. E com pesos muito grande em mim. Lá, no dia do meu coração. E pude ver que o buraco estava muito mais baixo, inclusive. Acho que não sei se foi na primeira noite. Acho que foi na sexta-feira da noite. Eu estava com uma coisa no meu coração e eu amo muito pela minha família. Que é onde era o que eu estava mais sofrendo. O pastor Fabrício, a segunda pessoa que ele chamou foi eu. Eu, ai, Senhor Deus. E ele falou do meu pai. E eu não soube o que dizer ou o que entender na hora, mas depois tudo se abriu para mim. Por que eu falo do meu pai? Eu e meu pai, nós temos uma relação muito boa. Ele é um homem muito bom. Porém, nunca tivemos essa relação de afetividade no sentido de abraço e beijo. É uma coisa que eu sentia muita falta. E um buraco muito grande. E no meu lar, apesar de meus pais serem evangélicos, tinha muita briga. Todo dia era um falatório, uma discussão desnecessária. E aquilo me fazia muito mal, muito mal mesmo. Teve momentos que eu falava assim, oh, por que isso que está acontecendo? Não entendo. Mas, enfim, fui para lá. Resgatei totalmente as minhas forças. Encontrei pessoas maravilhosas. Fiz amizades com elas. Senti Deus falando, Ana, não desista. Você ainda vai ver a sua família prostrada aos meus pés. E eu creio muito nisso. Porque eu quero ter muito minha família de volta à igreja. Amém. Eu agradeço o carinho de todos. E o pastor Fabrício disse que a hiponha começaria na segunda-feira. E foi exatamente o que aconteceu comigo. E na segunda-feira, foi um dia mais importante na minha vida. que aos 28 anos de vida, eu dei meu primeiro abraço ao meu pai. Amém. Glória. Glória a Deus do céu, hein? Amém. Isso é um ato normal, mas para outras pessoas ainda falta isso. E na minha família faltava isso. E eu sentia muita falta disso. E a gente se apressou. Eu consegui falar, pai, eu te amo. E aí ele disse, eu estou penteando a minha vida. E foi um dos momentos mais incríveis da minha vida. Eu só tenho a agradecer a Deus. Amém. 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 Esse milagre que ela está falando, não é um milagre comum. Tá? São 28 anos para um abraço. Só quem passou por isso sabe o que é. Você querer ter pessoas não assim. Porque não construiu-se. Somente um ato de cura. Uma obra do Espírito Santo. Para fazê-la com que todas as barreiras afetivas fossem quebradas. E ela chegar aqui e dizer, 28 anos de vida, abracei meu pai. Ah, sim. Vamos ver. Deixa eu ver. Concei muitos abraços daqui pra vocês. Ah, outra. Meu nome é Ana Paula, né? Eu botei Ana porque tem tanta Ana. Tinha tanta Ana Paula. Seu nome é Ana Paula? Como não? Tanta Ana. Eu ia confundir. Vamos lá. É... Tenho 38 anos. Sou fruto de uma iniquidade familiar. De muitos e muitos anos. Venho de uma família extremamente espírita. Não cheguei a praticar. Mas venho de uma família espírita. Carrego uma herança. Bem, é a história que me conta. Porque a minha herança é do Senhor. Não, mas ele achava que era espírita. É... Com seis anos de idade, entrei na frente da minha mãe porque o meu pai deu quatro tiros nela. Carrega transtornos emocionais há muitos anos. E tive várias oportunidades de ir a um encontro com Deus porque eu achava que esse não era o momento. Porventura, uma amiga que está aqui, ela não sabe, ela vai ficar sabendo agora. Compartilhou um vídeo do pastor, o Fabrício. E eu vi, gostei, achei bacana. Mandei um convite para ele. Dei amizade no Facebook. Ele me aceitou. Comecei a acompanhar. Estava num momento extremamente depressivo. Por conta de um acidente que eu sofri há pouco menos de um ano. E essa pessoa que entrou na frente do meu carro, eu quase matei esse rapaz. Graças a Deus ele está vivo. Independente de quem está errado ou certo, eu fiz a minha parte como ser humano. Socorri. Dei o meu melhor ali para salvar a vida daquele rapaz com a ajuda de Deus, claro. Resolvi isso, mas eu carrego uma coisa muito pesada dentro de mim em relação a dar isso também. Então eu venho sofrendo situações há muitos anos e acumulando. Só que tem um porém. Quando você sofre e não houve cura, a gente gera doenças psicossomáticas, que são as doenças da alma. Pressão alta, diabetes, depressão, várias outras doenças que vão se carregando. Eu sou uma pessoa diabética. Trato, mas tem horas que saem do controle porque é minha diabetes emocional. Para concluir, gostei da complicação do pastor, convidando, vamos lá, epifania, epifania, vamos matar na hora. Eu falei, eu vou nesse negócio. Eu vou porque eu preciso me resgatar. Entrei em contato com ele pela mensagem. Deixei o meu contato, meu número de telefone. Falei, eu quero ele, está fechando, vai, vou segurar a tua. Falei, preciso resgatar a minha água. Eu preciso de um resgate radical. Mudança de vida. Meu problema em casa com meu esposo o tempo inteiro também. Eu estava doente, estava doente. Não adianta você errar e ocupar o outro. Você tem que assumir que você está errado também. E eu assumi que eu estava errada. Então eu busquei a Deus. Busquei, fui encontro. Imagina assim, irmãos. Você é uma redoma de vidro. E por dentro de você está tudo preto. A sensação que eu tive. Tudo preto por dentro. Podre. E conforme o Espírito Santo ia falando comigo, ia me envolvendo, através de todas as pessoas que estavam naquele lugar ali, trabalhando para o Senhor de verdade, de fato, de verdade, parecia que ia escorrendo um líquido por dentro, assim, ia jogando aquela podridão, aquela coisa preta, imunda, fora. Ao ponto de eu chegar naquele lugar na sexta-feira, normal, e ir ao banheiro, por vontade de fazer xixi, e me dar diarreia. Eu tive diarreia os três dias que eu estive na epifania. Botei para fora o que eu não sei, mas eu botei para fora. Eu saí daquele lugar extremamente curada. Aleluia! A pessoa não sai da sua casa normal para ir para o encontro com Deus de boa. Eu estava ótima. Glicose controlada, coração desacelerado, eu estava bem... De repente, me deu uma ideia. Eu tive diarreia, mas não tinha cólica. A diarreia dá uma cólica, dizia que incomoda. Não tinha cólica. Eu ia ao banheiro, botar uma açaí, é uma cósma. Uma coisa horrível. Porque eu nem quando... Eu acho que nem quando eu era criança, aquilo ali não aconteceu. Horrível, horrível. E a diarreia acabou. Quando eu cheguei aqui na igreja, acabou tudo no domingo, porque o prazo de arreia acabou. Vai entender Deus, né? Então, eu só tenho a agradecer a Deus. Estou em transformação ainda. Porque não acaba. Epifania, para mim, é lindo. Tão lindo que se um dia eu resolver ter uma filha, eu vou botar uma certa circunflexa no primeiro, aí eu vou chamá-la de epifânica. É uma homenagem. Mas estou em transformação ainda. Como eu acredito que todos os meus amigos, as pessoas, as amizades que eu fiz aqui na igreja, as pessoas também estão, porque cada dia que passa é uma vitória que a gente tem que conquistar, tem que bradar a Deus mesmo. E deixa Deus agir. Deus usar, fazer a minha parte. O meu compromisso com o Senhor, não abandono mais. Não, o meu momento do mundo já acabou. Está aqui presente com Cristo. O meu esposo está disposto a isso também. E eu vou botar aqui a vida com o Senhor. Eu quero correr com Cristo. Amém? Amém? Amém. Amém.